Oi, eu sou Gabriel, bolsista no laboratório de manutenção automotiva do IFSC, atuo com o professor Vidomar e eu tô aqui para fazer uma breve apresentação do projeto relacionado à minha bolsa. O projeto foi uma iniciativa do professor Vidomar, a ideia dele era projetar uma bancada para testes de freio hidráulico para as aulas de manutenção automotiva. Pesquisamos alguns modelinhos na internet e encontramos alguns modelinhos bastante interessantes e optamos por um modelo que fosse mais simples, barato e mais de idade. Quando a gente pensou em projetar essa bancada, levamos em consideração alguns objetivos que consideramos serem os mais importantes. Nosso objetivo principal seria projetar uma bancada didática para as aulas de manutenção. Como outros objetivos, projetar uma bancada que seja fácil de utilizar, uma bancada em que os componentes, todos os componentes do freio fossem visíveis para os alunos, uma bancada móvel que possa se deslocar pelos corredores do IFSC, pelas portas dos corredores do IFSC, da sala para o laboratório, do laboratório para a sala, sem necessidade de procedimentos especiais ou equipamentos extras. A ideia, a princípio, é uma ideia bem legal, é um projeto bem vantajoso, por assim dizer, porque ele demonstra o funcionamento do sistema de freio, ele fornece acesso rápido a todos os componentes do sistema de freio, sem as restrições encontradas normalmente em um veículo. Ele é compacto, ele é compacto otimizando o espaço disponível entre sala de aula e laboratório, facilita na visualização de empenamento de peças ou desgastes do disco de freio, ele possibilita simulações de falhas, até aulas de manutenção de freio. Pensamentos futuros para o projeto, a gente pensou em implantar circuito ABS, e algumas partes em acrílico ou em material transparente, sendo todos usinados nas dependências do IFSC, onde, através desse material transparente ou em acrílico, no caso, facilitaria a visualização de fluidos de freio durante o funcionamento. O que eu fiz, eu fui responsável por realizar a confecção dos desenhos do corpo, da bancada, estabelecendo as medidas, utilizando o software de CAD, além de confeccionar o relatório das minhas atividades, estabelecendo também o material que vai ser utilizado, a quantidade, no caso. E o projeto, o nosso projeto, por enquanto, está apenas no papel, né? Devido à pandemia, não temos como fabricar, como começar a fabricação dele. E devido à pandemia em si, eu enfrentei alguns probleminhas para confeccionar o projeto, como não ter... não vou dizer que não acesso a um computador bom, mas não ter acesso a um computador que rodasse um software de CAD como o Solidworks, ou muito menos uma licença do Solidworks, eu não tenho. Para confeccionar o projeto, junto com o professor Vidal Maire, me deu umas ideias e me deu umas dicas. Me apresentou um software de CAD gratuito e acabei optando pelo FreeCAD, porque ele é muito leve, é muito leve, muito leve, além de ser gratuito, né? Ele, a princípio, é um software de CAD, um software para desenhar modelos 3D muito bom, ele é bom, mas ele não é muito intuitivo. O meu principal problema com ele foi que, quando eu precisei fazer os desenhos e cotar para apresentar no laboratório, eu não consegui cotar, simplesmente não consegui cotar, o software não me apresenta essa função de cotagem. Além de... para montar, normalmente, meu plano era fabricar peça por peça, e depois montar, né? Através do software. E também função de montagem, eu não consegui identificar função de montagem. Eu achei muito complicado, porque eu tive que fabricar todas as peças, fazer o desenho de todas as peças em um único arquivo, sem parar. No caso, eu fiz... digamos que eu fiz a base, eu fiz a base. A partir da base, eu tive que pensar certinho onde que vai ser o suporte do freio. Aí tive que projetar o suporte de freio, logo, logo depois da base, no mesmo arquivo. Mas, no fim, deu tudo certo. Foi bem desafiador, assim, o projeto... a ideia é bem simples, mas foi bem desafiador. Eu gostei de fazer, gostei bastante. E é isso. Quero agradecer ao professor Vidomar pela ideia, pelo desafio. E... é só. Tchau. 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 Tchau.